E aí? Vamos comer um ovinho com cuscuz? Quem gosta, comenta aí embaixo aí. Eu! Quem gosta de ovo... Ó, passei aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Porque eu não vou mostrar ensinando pra fritar ovo, porque ovo todo mundo sabe fazer, né? Cuscuz também. Ó, cuscuzinho, ó, gente. Aquele velho cuscuzinho aqui no fogo. Ó, cuscuzinho. Mais o ovo cinho, delícia. É, claro que todo mundo sabe fazer. Você mesmo sabe fazer cuscuz. O marido tá falando aqui, gente, que nem todo mundo sabe fazer cuscuz. Né? Então esse aqui é o cafezinho da gente. Domingo, à noite, cuscuz, ovo com cuscuz e o cafezinho que já está lá e feito. Aí virei aqui o ovo, gente, que aqui a gente gosta de ovo, é bem frito. Aqui ninguém gosta de ovo com gema. Eu mesmo tenho nojo de gema mole. Então, a gente tem que ser bem fritinho. A gente gosta de ovo assim, ó, estralando. Você aí gosta de ovo também estralando? Eu gosto de ovo com gema mole. Então, gente, tá aqui, ó. Esse aqui é o do meu filho. Toma aqui, ó. Que é o de marco. Esse aqui é o cuscuzinho com ovo. Bota aqui uma margarinazinha, quem quiser, uma manteiguinha, né? E agora eu vou colocar o meu. E vou comer também meu cuscuz com ovos. Esse aqui, gente, é o mesmo ovo. É porque eu virei, ó. Tá vendo? Aí ele tá bem fritinho embaixo, né? Ê, Catiele. Toma. Então, é isso aí, gente. É, tudo é assim? Então, gente, se vocês gostam de cuscuz com ovo, deixa o like de vocês aí. Compartilha e comenta. Se inscreva também.